Eu vos queria dizer que hoje, com este vestido que tenho, as meninas hoje decidiram mudar, olha aqui, tenho as sandálias e fiquei muito, muito feliz que agora aos 9 meses posso andar de sandálias porque comparativo com as outras de gravidez, aos 9 meses tinha que comprar sapatos ou andava só de chinelos, era a única forma de calçar ou tinha que comprar sapatos pelo menos com 2 tamanhos a mais para poder entrar os meus pés inchados e cheios de líquido e de dores que eu tinha e não podia andar e não há comparação não há mesmo, esta gravidez é de sonho e isto, obrigada ao estilo de vida que eu tenho saudável e claro, a Herbalife Nutrition, a melhor nutrição do mundo e claro, a Herbalife Nutrition, a melhor nutrição do mundo